O Charada vai se arrepender de ter mexido com a mulher gato. Ela é muito mais negativa que o morcego. O morcego está aqui! É o Batman! Por sexta sombra, acima aquele! Onde ele é para se esprama, o meu papai? Cuidado, é o morcego! O que é o morcego? O que é o morcego? Não é mais tão durão agora que a gente sabe que... O que é o morcego? O que é o morcego? O que é o morcego? É o morcego! Hum, hum. Hum. Viva! Você nunca mais vai me ver chegando perto daqui, nunca é isso. Vamos lá, agora mesmo. A gente não tem medo de você, Batman. Quem vai passar para morrer? A gente vai levantar a cabeça. Você sabe alguma coisa sobre religião? Sempre me mandaram fazer o sinal da cruz depois de bater em alguém, sabe? Por respeito. Por quê? Curiosidade. Não precisava ser assim. Não precisa ser salvo, pregador. Seu orgulho não me deixa ver a verdade, Batman. Ver que sou o novo protetor de Gotham. Não precisa seguir a ordem. Liberte-se. Seu destino está traçado. Vou fugir daqui e concluir minha missão de eliminá-lo. Acabou para você, Linz. Você não vai parar o fogo, Batman. O fogo... O fogo vai consumir Gotham. Os prédios... As pessoas... Vão ser reduzidas a cinzas. Seu lugar é atrás das grades. Não importa onde você vai me prender, Batman. Ou se as paredes serão grossas. Ou se o lugar será escuro. Porque sempre tem uma chance. Uma centelha, uma faísca. Eu só preciso disso. Espero que ajude os sobreviventes. Você contará à polícia tudo o que fez com eles. Não é tarde demais pra você, Batman. Pig é um artista. Posso transformar um macaco em donzela. Um canalha no tempo. Um morcego. Uma beldade. Você não é um artista, Valentim. Matou e mutilou pessoas inocentes. Irei garantir que nunca mais vejo o mundo lá fora. Não, 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 não. Não, Pig, tem muito mais a oferecer. Vem. Me mostra o que tem embaixo dessa máscara. Eu ainda posso te consertar. Deixar você perfeito. Pig pode fazer toda a dor ir embora. Você vai ver.